E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Ó, pegando Smirnoff. Não tem aquela bebida Smirnoff? É, eu não sou muito especialista em bebidas não, Smirnoff é uma vodka, não é? Mas não é assim que escreve não, Smirnoff, com F, né? Roberto, falta o que para você virar grande mestre? Xadrez. E especificamente, uma norma de grande maestro e passar dos 2.500. Mas em primeiro lugar, um xadrezinho de qualidade falta. Mas fica tranquilo. O que é do homem o bicho não come? Não tem alguma coisa. Se tiver que ser, será. Se não tiver que ser, eu vou morrer tentando. É assim que tem que ser. Capite? Caramba! O senhor alegria está presente aqui? Ulalá! O que que é? Recebeu a mensagem aqui do chess.com? Ah, eu tenho que colocar em... O chat em emote? Depois dessa partida eu vejo isso. Como que é? Vou ter que colocar o chat em emote? Chatíssimo, mano. Pera aí, até me atrapalhei aqui. Se eu jogar Dama H4... Eu vou ter que colocar o chat em emote e delay de 10 segundos? E o chat no emote ali na Twitch. Chatíssimo. Ah, mano. Caraca, o que, velho? Estou pegando o lance aí com o CZ, velho? Vocês mandam cada lance ruim? Estou brincando. Pior que vocês mandam mesmo. Estou brincando ou falando sério? Manda cada lance ruim? Vou pegar o lance do público. É, eu dava o duplo, ó. Entrega, entrega o cavalo. Olha o lance aí que me falaram aí, ó. Alguém falar pra eu dar o duplo ali. Entregou o peão do C2? O que acontece se eu tomar essa bagaceira aqui? Posso rocar também só, né? É que eu sou materialista, né? Tem um P1C2 ali dando sopa. Ah, mano. É óbvio que está errado, mas eu vou tomar. Tonei? Eu sei que está errado. Eu sei que está errado. Agora eu tenho essa manobra aqui. Que é como o próprio nome diz. É uma manobra. Não, isso aqui que eu estou fazendo é muito arriscado, não é? O risco está para os fracos e comprimidos. Tudo bem, tudo bem. Perdi uma peça? Jumento. Agora não tem mais esse, né? Pô, meu filho. Como molha. Sabia que era arriscado. Ai, 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 ai. Empreguei a lasanha agora. Eu sabia. Essa empreitada minha ali do... Pô, eu tenho que jogar mais sólido, velho. Para que que eu fico fazendo essas loucuras, velho? Para que? Para que que eu faço essas loucuras? Vamos lá na louca, então. Estou com o pé está a menos, fazendo mais uma hora extra aqui. Não tem problema. Sou o cara das horas extras aqui, hoje. Os caras fazem tudo a hora extra comigo? Por que que eu não vou fazer com elas, né? Hoje é dia de hora extra do molhas. Cuidado, hein? Cuidado, rapazote. Cuidado, senão você dança. Estou perdido Para ir embora. Caramba! O cara tomou ali, velho. Levou mate, é isso? Ou não? Eu não estou vendo mate! Cadê o mate? Eu não vi mate, velho. Que bosta! Tem mate aqui, não, velho? Escapei, né? Ai, dama D4 ganhava. Ai, que eu tomo a torre com cheque. Ô, meu. Não, mas escapei, né? Meu Deus, o cara O cara Ter Aqui ele ganhava com esse lance, por exemplo, né? Depois ele infiltra Cai, cai tudo aqui, né? Não, escapei, escapei. Não vou reclamar, não. Mas no finalzinho aqui, velho Eu dei perpétuo. Ah, mas tá bom, vai. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Tinha que ser dama D4 Dama D4, André? Você falou que você viu, né? Mas você viu o bispo D2 aqui? O que você ia jogar contra o bispo D2? Viu nada. Não viu nada. Bispo D2. Aí eu tomo lá Rei E2 Torre por S5 Aí eu dei o perpétuo Porque assim, eu pensei Ah, já tô no lucro, né, velho? Partida favorosíssima, né? Mas tudo bem. Agora eu tenho que fazer o ajuste ali Que o Greg quer Colocar delay E aí E aí Obrigado.